A mentira tem perna curta. Eu quero fundamentar esse ditado a partir da física quântica. Então, o que acontece? Todo tipo de mentira, principalmente, naturalmente, tem mentiras que não geram nenhum problema para ninguém. Às vezes, a pessoa mente até para proteger alguém. No entanto, seja mentiras com boa intenção, ou seja, mentiras que você termina prejudicando alguém, gera sofrimento para alguém, também tem atos de desonestidade associados a roubos, a corrupção. O que acontece? Por que essas coisas sempre são descobertas? Por que a mentira tem perna curta? É porque, quanticamente, é energia. Não tem como você se trancar num quarto escuro e ficar fazendo maldades dali pelo mundo, pegar seu WhatsApp e começar a fazer, vamos imaginar, divulgar notícias falsas. Ou seja, mentiras, coisas que geram prejuízo para alguém. O que acontece? Você tem uma vibração. Tudo o que nós pensamos e sentimos, nós emanamos uma onda eletromagnética. Então, o que acontece? Nós terminamos gerando um espelho, um espelhamento dessa realidade, de forma que nós, como estamos vibrando em frequências baixas, que é a frequência ligada à mentira. Então, você está gerando algum tipo de sofrimento, você está tirando de alguém o que não é seu, você está tirando do Estado, no caso de corrupção, no caso da política, por exemplo. Então, o que acontece? Isso vai ser devolvido para você, porque o universo funciona quanticamente, ele opera quanticamente. Se a gente começasse a ensinar isso nas escolas, nós íamos ter cidadãos mais conscientes, porque o que acontece? Tudo volta. Tudo volta. É a lei de causa e efeito. Isso é ciência. Então, quando se fala de karma, por exemplo, as pessoas às vezes interpretam o karma só como uma coisa negativa. Claro, se você está roubando, se você está mentindo, se você está promovendo sofrimento para alguém, isso vai voltar, não tem como. É energia, é frequência, é vibração. O universo vai entender que você vibra nessa frequência, que você se identifica com essa realidade. Então, o que é que acontece? Nós temos um universo inteligente, ou seja, nós não temos como enganar o universo. Você pode mentir até para você, mas você não mente para o universo, porque é sua energia, é sua vibração, é um campo de energética, é uma emissão de ondas eletromagnéticas que estão baseadas exatamente na sua intencionalidade mais profunda. Então, o que acontece? Você vai terminar atraindo de volta essas situações para você conviver com a experiência, ou seja, com o resultado daquilo que você criou. Então, eu espero que essa mensagem ajude você a compreender esse ditado, porque a mentira tem perna curta, porque mais cedo ou mais tarde, essa informação que você mandou, ela volta. Então, com isso, nós precisamos elevar a vibração, sair da vibração da força, da resistência, aprovisação do poder pessoal, de uma conexão com vibrações mais altas. Por isso que os grandes mestres sempre falaram que o caminho era o amor, o amor, a compaixão, um bom coração, a integridade, a honestidade, porque você está plantando semente para você mesmo no futuro e aí você está criando o seu futuro no momento que você está pensando, sentindo e agindo. Então, suas ações do mundo, elas reverberam sobre tudo em você. Então, procure ter atitudes éticas, procure ser honesto, procure ser digno, porque dessa forma você está pavimentando o terreno para você. Agir com desonestidade, agir com mentiras que geram sofrimento, que geram problemas para outras pessoas, é um estado, digamos assim, de auto-sabotagem da sua vida, porque você vai ter que... O universo, ele é muito justo, então nós temos que viver, vivenciar aquilo que acreditamos. Então, tudo volta para que você, com isso, você possa aprender, evoluir e aprimorar o jogo da vida, jogando para fazer o bem, para fazer a diferença do mundo.